Manda, manda. Não, tem a pergunta que é o que... Clássica. É, o que... O que aconteceu com o Mandinho. É, exatamente. Vamos lá, Mandinho. Vocês querem responder agora? Vai, vai. Então, vamos lá. Mas responde... Responde? Responde... Aquilo lá que... Ah, mano. Dois empregos, aquilo lá todo, né? É, eu tenho um emprego das 8h às 5h, normal, e... Ah, esse era um emprego anormal, então. Não, mas... O emprego normal, e aqui não é o normal, né? As horas que a gente descobre, né, cara? Não, mas... Se parar pra pensar, não é muito. Por quê? Não, não, tô brincando. Mas assim, aqui, tipo assim... Regular, aquela coisa quadradinha. Entendi, entendi. Aí, eu não moro perto. Aqui não tem horário certo. Aqui não tem horário certo. A gente até... Agora a live tá começando às 7h. Às 7h. Pra terminar mais cedo, porque antes, pô... Mas, por exemplo, eu já saí daqui um dia... Pô, Cielo. 5h30 da manhã. 5h30 da... Pra trabalhar 8h do outro dia. Então, cara... Isso que pegava. E daí, pô, C... De uma hora, eu... Arrebentado, né? Arrebentado. Eu tava até brincando com o cara que eu tava... E eu falei desde o começo que não ia dar certo. Falou, falou. Fala que é mentira. Não, falou, falou. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Eu me ajeito, os horários e tal. Porque ele... Ah, vamos explicar também. Você trabalha de casa. Você não precisava ir pro outro trabalho. Sim, é outro trabalho. Hoje, por causa da pandemia, eu tô home office. E eu entrei aqui no meio da pandemia. Ah, mas você já voltou, então... Não, não, continua sendo home office. Vai ser pra sempre? É, aí, pô, além de matar o físico, eu tava brincando. Eu vim de táxi pra cá, né? Tive que pegar o táxi. É, pra cá. Por quê? Porque vocês me ligaram em cima da hora, pô. Era seis horas. Ah, sim, 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 sim. Aí, eu cheguei, eu tava conversando com o taxista. Eu falei, cara, tinha semanas que a semana passava, eu não lembrava quem tinham sido os convidados do programa. Não, mas isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Sim. Também isso, assim. Eu não lembrava direito o que tinha acontecido, o que a gente tinha falado. Tipo, no outro dia, a gente falou, pô, o que a gente comentou? Não faço ideia. Mas isso é normal. Falei, cara, eu tô ficando doido, bicho. Você é com a gente assim também. É. Porque é muita coisa. É muito, é. É muito. É, é. Não, e às vezes, por exemplo, e às vezes tinha live à tarde e eu não podia vir. Ah, é que meu irmão tava aqui ainda. É verdade, ele ajudava. Aí meu irmão tocava. O Max era o Paquito de hoje. Era o Paquito de hoje. É, exatamente. Muito mais gente fina que o Mandíbulo. Total. O Max. Que eu? Gente finíssima. Gente finíssima, cara. Gente finíssima, finíssima, finíssima. Solíssima. Veio um dia que ia ajudar a gente, né? Foi, foi. No sábado. Não tinha o Paquito ainda, né? Não tinha, não tinha o Paquito ainda. É verdade. Pô, demais. Ele, aliás, que saudade. Mas ele é gente fina mesmo. Ele é bonzinho, né? O Max saiu por causa do... Do vestibular e da faculdade. E você saiu por causa do outro trampo. Mas, por incrível que pareça, não saiu dos nossos corações e do nosso grupo. Ou seja, tá enchendo o saco, tá comentando, fazendo piadinha. E tem a porta aberta, já falei pra ele. Quando quiser. Tem um convidado. Puta, quero ir. Vem aqui e participa.